Segundo o IBGE, Criciúma possui 209.153 habitantes, conhecida como a cidade do carvão e do azulejo. De um lado, um emaranhados de prédios. Do outro lado da cidade, uma extrema pobreza. Pessoas que lutam diariamente para ter uma vida digna. Isso retrata a desigualdade social. Segundo Maria Estela Costa da Silva, ativista e presidente da ONG de Mulheres Negras, professora Maura Martins Vicência, com a chegada dos imigrantes negros para a cidade, a desigualdade ficou mais forte na região. No ano de 2014, nós tivemos a chegada de uma gama de imigrantes que vieram para Criciúma e Criciúma não estava preparada para recebê-los. Então houve toda uma mobilização social, o próprio sistema social do município também se mobilizou para poder dar conta daquele número de imigrantes que chegavam. Porém, com isso também foi possível perceber essa desigualdade social, que ela não é só social. Aí ficou claro que ela também é racial. A desigualdade começou a ser medida no Brasil no ano de 1976, calculada por um índice internacional. De acordo com o IBGE, Criciúma está no índice de 0,39. Isto prova que a desigualdade diminuiu na cidade, mas ainda é bem evidente. A queda tem a ver também com os programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, implantado em 2003. E com os programas ligados ao salário mínimo, como a aposentadoria rural, criados com a Constituição de 88, que serve como auxílio para as famílias de baixa renda. Agora nós também não estamos vivendo o melhor momento do nosso país. Então, se vai haver um desemprego, se o dono lá da metalúrgica X vai desempregar tantos funcionários, e se esses imigrantes estão trabalhando nessa metalúrgica, quem vai ser os primeiros a ser demitido? De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, a taxa de desemprego em Santa Catarina cresceu 48,5%, batendo o recorde de 230 mil pessoas sem trabalhar no Estado. Em Criciúma, a taxa de desemprego entre os negros está 14,4%. Pardos ficaram acima da média nacional, 14,1%. E os brancos situam-se em 9,5%. Formada em Administração e Direito, Solange Barpe trabalhou à frente da Assistência Social de Criciúma durante três anos. Segundo ela, a desigualdade não é somente com os negros, mas também é com os brancos. Se nós começarmos a ter uma discriminação, começar a achar que eles estão ocupando os espaços que seriam dos brasileiros, quando eu digo que o Brasil não é do Brasil, nós somos o mundo, nunca foi distribuído, aqui pertence ao fulano, aqui pertence ao ciclano, até porque nós, quando viemos para o Brasil, também somos todos descendentes de imigrantes. Então, esse respeito nós temos que ter com esses imigrantes que estão chegando agora. Ainda de acordo com Solange, a desigualdade só pode ser combatida com educação e acompanhamento social. Hoje, você só consegue melhorar a sua situação através da educação. E para você ter educação, nós precisamos pegar uma geração e acompanhá-la desde o início. As medidas sociais, as medidas de atendimento à população hoje, na questão da área social, elas são muito paliativas. Elas resolvem o problema do hoje, sem se preocupar com o futuro. Solange ainda diz que a educação é essencial, principalmente para a formação dos jovens, e começa dentro de casa, com incentivação, para se ter um futuro melhor, sem desigualdades. Nós só vamos conseguir fazer com que essa distância seja menor através da educação. E como é que a gente faz a educação? Acompanhando essa criança. Porque se uma mãe que nunca teve a oportunidade de ter educação, de frequentar a escola, ela também não vai conseguir incentivar o filho para isso. Ela pode até ter boa vontade, mas ela não sente incentivo nisso. Eu acho que essa é a parte fundamental do poder público. É incentivar e assumir uma geração. Essa geração nós temos que assumir do princípio ao fim, para salvar a próxima geração. Então, eu acho que essa é a parte fundamental do princípio ao fim.